Não consegui salvar-nos Diz-me apenas dessa vez O porquê de estares longe, bem Não vou pôr a saudade acima do que vês Se os sentimentos capam, bem Não consegui salvar-nos Não consegui, não consegui salvar-nos Não consegui nos salvar E esse navio não fracou O mar não esteve a nosso favor Devido à tempestade que fomos Confiei nas ancoras do amor Pra nos manterem presos à paz que tirava todos os problemas de nós Eu só quis que pensássemos em nós Eu só quis que pensássemos Eu só quis, baby O tempo evapora Eu não sei se jovem lá fora Ou se é só tu que choras Olha só pra nós agora Dá-me uma resposta Para te teres ido embora Quando fizemos um passo Fiquei com metal E eu já não Não sou o mesmo Ando às voltas no carro Em curvas de rap Mas elas não Não dão o mesmo Falta sempre um pouco mais Então diz-me onde vais Elas são cópias São páginas E eu já tive o original Então diz-me Diz-me apenas dessa vez O porquê de estares longe, baby Não vou pôr a saudade acima do que vejo Se os sentimentos capam, baby Não consegui salvar-nos Não consegui, não consegui salvar-nos É duro te ter distância Talvez nem seja o melhor Mas esse é só o meu lado Ainda quero te ouvir